Esse é o café, ele é o mais próximo aqui do vermelho, consegue fazer essa sombra legal sem ficar artificial, sem ficar falso. Lembrando que esse é o marrom café. Você percebe que o marrom café combina mais do que o sépia, que é bem parecido, são cores bem parecidas, mas o marrom também, então são cores bem parecidas, aí você não se enganar. Lembrando gente, que essas videolas eu faço rápido, então não vai ter detalhes igual você espera, não sei. Aí você aí, na sua paciência, você faz com mais calma, você pode tirar uns dias, a cada dia você faz um pouquinho aí, para o seu desenho ficar mais caprichado. E é porque eu tenho que fazer rápido, para você, porque eu estou aqui, como eu comentei em um comentário de um amigo aí. Eu estou aqui apenas para te dar um direcionamento, agora a questão de a profundidade aí, o tanto que vai ficar de realismo, vai ficar no seu desenho aí, vai ser você que vai decidir aí, entendeu? Eu estou te dando um direcionamento para você ter uma ideia, como é que você inicia aí, o seu desenho realista. A gente tenta pintar no sentido, que a boca, do modelo da boca, tá? É sempre subindo, né? Tem gente que quer fazer, que é pintar assim, aí não dá certo. Tem gente que está acompanhando aí, o formato da boca. Tem gente que está fazendo, né? Tem um lilás aqui também, se você acha que tem alguma coisa de lado aqui, parece, não é certeza, parece que tem um lilás ali, dá uma leve, cuidado para não estragar, vai depender do reflexo que está fazendo aí na imagem, vou passar um cinza aqui de leve, bem de leve, e aí Papel higiênico, passa bem aí, para tentar espalhar. Olha só, nesses brancos aqui, nesse branco aqui, nesse brilho, eu poderia ter deixado os espacinhos brancos, mas eu não deixei, e resolvi usar essa caneta aqui, ó, importante você, na sua cidade, você conseguir encontrar, é, gel, gel, ó, até essa caneta é muito boa para você fazer esses detalhinhos brancos, tá, que ele cria mais um volume, melhor do que você deixar nos espacinhos, tá bom, você passa uma vez, deixa secar, depois você passa de novo, legal. Tchau. Tchau. Beleza, eu passei, eu dei mais uma, eu repassei aqui, ó, com o lápis vermelho, escuro, né, eu dei uma repassada de leve, para dar mais uma, para chegar mais, né, estava muito clara essas partes aqui, é, depois eu vou fazer um vídeo, uma videoaula, ensinando como você, é, interligar as tonalidades dos lápis, para você saber qual a cor que vai dar certo com a, é, com esse exemplo aqui, ó, da sombra, né, dessa sombra escura aqui, qual foi a cor lápis que eu usei aqui, né, essa, por exemplo, essa aqui, ó, qual foi o lápis que eu usei, não foi o preto, não foi o marrom, né, foi o café, né, então, essas, essas dicas é legal para a gente passar, depois o próximo vídeo, ó, agora eu quero saber, a gente olhando aqui, se você for olhar, se a gente quiser, é claro, colocar mais realismo, se você quiser deixar do jeito que está aqui, já está bacana, tá, mas vamos supor que a gente quer colocar mais realismo, então, o que a gente faz, se você dá um zoom aqui, pelo menos na imagem que eu estou aqui, você percebe que tem aqui, desse lado, tem um lilás, tá, brilho aí, né, onde a pessoa está próxima aí, dependendo do local, né, tem uns tonalidades, pode perceber que aqui no meio tem um tom, toque de laranja, aqui no meio, se você perceber aqui, ó, tem toque de lilás aqui, então, se você olha, você, a boca vermelha não é simples, não é simplesmente vermelha, claro, quando se trata de, de um realismo mais aprofundado, tá bom, mas se você quiser deixar desse jeito, já está bacana, no meu ponto de vista, aqui já está bom demais, tá, mas tem muita gente no canal que está chegando agora, é, que às vezes acha que o desenho ficou artificial, que não sei o que, tá, e a gente quer provar aqui, mostrar, né, que é possível a gente chegar mais longe, o resultado aí, de um desenho, então, se você é novo por aqui, já se inscreva, você pode também deixar aí o seu pedido, eu vou tentar passar aqui um lilás, ou melhor, vou tentar passar aqui, ó, em cima desse, desse vermelho, eu vou passar aqui um laranja, um laranja escuro, tá bom? Pode fazer o seu pedido, que a gente faz o seu vídeo pra você, esse aqui foi o pedido de um amigo aí, então, eu estou fazendo essa vídeo de aula aqui, ó, pra ele, pediu aí, ó, você percebe que, né, está aproximando, se você ficar, o desenho é assim, cara, se você ficar mexendo, se você ficar colocando coisa, vai mexendo aqui, mexendo lá, você vai chegando a, pelo menos, a referência, você vai chegando, no resultado, né, bem aproximado, tá, se isso for a sua intenção, querer, que fique realmente igual, né, Eu não curto muito isso, de querer fazer os desenhos ficar 100% a foto, eu não curto, mas, a galera que gosta, eu faço aí, violeta, tá, vermelho e violeta, pra tentar fazer esses efeitos aí, ó, a gente pega ele aqui, ó, passa ele aqui de leve, ó, Olha aí, espero que você tenha gostado, tá, se você gostou, curte, compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas aí, que estão entrando aí no mundo aí, do desenho, ok? Então, eu vernizei aqui, eu apliquei um verniz da marca, da marca Colorgin, um verniz spray, tá, um color, tá, e ele é brilhante, um verniz brilhante, eu apliquei aqui pra ficar mais, pra dar mais essa tonalidade, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!